Olá pessoal, sejam bem vindos às aventuras de Gui. Eu sou o Gui e esse é o meu canal. Como semana passada a gente teve o Halloween e eu quis fazer um vídeo especial sobre o tema, pra quem não viu eu vou deixar o link aqui na descrição, eu acabei investindo o tempo e energia que eu investi no vídeo dessa semana, no da semana passada, na edição especial. Então pro canal não ficar parado, eu resolvi gravar um vlog, tranquilo, sem muitas pretensões, sem roteiro, sem nada. Só pra manter o contato, só pra manter o canal movimentado, e pra dizer um pouco como é que estão as coisas ultimamente. Esses tempos eu comecei a ler esse livro aqui, O Poder do Hábito. Fantástico! Muita gente tem preconceito com... Isso aqui não é bem autoajuda, na verdade. Eu não sei como é que ele se classifica. Vamos ver. Hábito, psicologia. Mudança de hábito. Então seria um livro meio de psicologia. Mas de certa forma tem um pouco de autoajuda porque ele fala sobre como você pode melhorar a sua rotina, como você pode criar novos hábitos, como você pode modificar hábitos que atrapalham a sua vida. É bem interessante, é bem bacana. É grandinho, relativamente falando. Tem mais ou menos 300... Mais ou menos uns 390 páginas, mais ou menos. Uma coisa que eu achei muito legal nele é que ao invés de ficar só em coisas técnicas, só falando Ah, o hábito é assim, assim, assado, e pra melhorar você tem que fazer isso, isso e aquilo, ele foca muito em storytelling, ele foca muito em histórias, depoimentos de pessoas de verdade, pesquisadores, empresários, gente que entrou numa empresa que estava falindo e focando em questões-chave de hábitos, conseguiram uma produtividade monstruosa. Ele conta um pouco sobre o Starbucks, por exemplo, começou com uma empresa relativamente medíocre, aí com a mudança de abordagem, com a mudança de hábitos nos funcionários, ela cresceu um monte. Aí quando o responsável por essas mudanças saiu da empresa, teve um declínio, aí ele voltou uns anos depois e agora está a pleno vapor. Eles têm vários métodos que eles ensinam para os funcionários para lidar com clientes chatos, para lidar com clientes fiéis, enfim, para fazer o negócio prosperar. Esse tipo de coisa é extremamente útil para o nosso dia a dia também, porque a gente também lida com situações estressantes, a gente também lida com problemas, a gente também lida com preguiça. Lembro que teve até vídeos sobre o assunto, vou aproveitar e deixar na descrição também. Então, esse livro, além do conteúdo bacana, além da essência dele ser bem interessante, muito rica, ele conta muito histórias e isso deixa a leitura mais envolvente. Você vê, eu estou na página 168, eu nem vi o tempo passando, nem reparei. Porque tem livro que você começa a ler, nossa, é uma tortura. Você se força a ler, você vai, assim, arrastado. Esse aqui não, esse aqui flui a leitura, não só porque é bem escrito, mas também por causa desse foco em narrativas. Você fica curioso com os personagens, que são pessoas de verdade, você fica se perguntando como é que eles vão conseguir resolver determinado problema. Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. Ele começa com a seguinte história. No outono de 1993, um homem que mudaria radicalmente muito do que pensamos sobre os hábitos, entrou em um laboratório em San Diego para a consulta previamente marcada. Era um senhor idoso, pouco mais de 1,80m de altura, bem alinhado numa camisa azul de botão. Seus cabelos brancos e espessos teriam causado inveja em muitos reencontros de 50 anos de formatura. A artrite o fazia mancar de leve enquanto percorria os corredores do laboratório segurando a mão da mulher, andando devagar, como se receoso do que cada novo passo traria. Cerca de um ano antes, Eudine Pouli, ou Ipi, como ele ficaria conhecido na literatura médica, estava em sua casa em Playa del Rey, preparando-se para o jantar, quando sua mulher mencionou que o filho deles, Michael, estava indo visitá-los. Quem é Michael? Perguntou Eudine. Seu filho? Disse a mulher, Beverly, aquele que nós criamos. Lembra? Eudine olhou para ela com um olhar vazio. De quem você está falando? Perguntou. Quer dizer, ele começa falando que tem um senhor de idade entrando no laboratório e fala que ele ia mudar muito o que a gente pensa sobre questão de hábitos. E ele fala um pouco dessa pessoa e conta que um ano antes, esse senhor, ele não lembrava que era o próprio filho. Foi uma surpresa para a esposa, porque ele não tinha sido diagnosticado antes com Alzheimer ou coisa parecida. Foi assim. No dia seguinte ele passou mal, ele teve febre, um monte de coisa. Aí você vê como é que a trajetória dele acabou ajudando muita gente. Esse sofrimento que ele passou, a maneira como a família e pesquisadores tentaram contornar a situação é muito rica, bem interessante. É uma abordagem muito bacana do tema, para não ficar aquela coisa árida. Aliás, foi escrito por um jornalista. Ele fez um trabalho excelente de reportagem. Ele entrevistou muita gente, muitos pesquisadores. Então, a prospecção de informação foi extremamente bem feita. Eu recomendo também para quem, mesmo para quem não tem muito interesse no tema em si, eu acho que vale a leitura para estudar a questão de redação também, a maneira como ele usou frases, como ele conta as histórias de uma forma envolvente. Bem legal, vocês vão gostar. Por falar em hábito, eu criei um hábito curioso. Vou contar uma historinha para vocês. Em setembro desse ano, a nossa amiga Socorra Scioli, que é escritora, veio visitar a Mel e eu, e ela me deu um presente. Ela me deu seis favas de baunilha, que ela comprou nas Ilhas Maurício. Olha só que coisa mais chique. E essas ilhas são muito conhecidas por produzir favas de alta qualidade. Então, ela me deu esse presente e me ensinou como fazer extrato de baunilha. Muita gente pensa assim, extrato de baunilha é aquela coisinha lá que o pessoal vende assim, não, aquilo é essência. Normalmente é artificial, se eu não me engano. E dizem assim, que não está à altura do extrato. Por quê? O extrato, ele é feito de outra maneira e demora muito mais. Para você comprar extrato, meu amigo, é caro para chuchu. Um vidrinho desse daqui, sei lá, 30 reais, 40 reais. Bastante. Ela me ensinou como é que faz extrato de baunilha. Uma das maneiras de fazer. Você pega uma garrafa de rum ou de vodka, a gente escolheu o rum, ela sugeriu, porque o sabor da bebida é mais suave que o da vodka. Você corta as favas de baunilha e coloca dentro da garrafa. O duro é quando ela tem aquele bico dosador e você não consegue colocar coisa dentro. Ainda bem que meu velho pai conseguiu tirar o negócio para a gente colocar as favas dentro. Você vê, ele era um rum branco, ele era transparente. A gente começou a fazer esse extrato dia 14 de setembro. Como é que faz? Você vai lá, corta as favas, coloca dentro da garrafa e todo dia, pelo menos durante o primeiro mês, você vai lá e dá uma chacoalhada nele. Com vontade. E deixa em um lugar escuro. Guardadinho, bonitinho. No dia seguinte, mesma coisa. Vai lá, chacoalha, guarda em um lugar escuro. Todo dia, todo dia. No primeiro mês, é bom fazer isso todo dia. Depois, a cada dois dias, a cada semana, de vez em quando, fica assim por quatro meses. Ou seja, exige uma certa disciplina. No começo eu achava meio estranho, eu tinha uma certa dificuldade em lembrar. Só que aí virou um hábito. Agora, recentemente, é que eu fiz essa correlação entre o extrato de baunilha, que está sendo preparado, deve ficar pronto em dezembro, e esse livro, O Poder do Hábito. Hábitos, no começo, você precisa fazer mais força. Você precisa usar mais a sua força de vontade. Mas vai chegando um tempo, que daí vira rotina. Literalmente, ele vira rotina. Está ficando cada vez mais fácil. Isso é muito interessante. Eu acho que vale a pena vocês tentarem criar certos hábitos. Ir na academia, se alimentar melhor. Coisas do tipo. Então, recomendo o livro aqui. Recomendo que vocês, que gostam de usar coisas doces, principalmente. Se tiverem uma chance, procurem favas de baunilha. Elas são um pouquinho caras aqui no Brasil. Mas vale a pena. Pegue a garrafa de rum. Se quiser transferir para outra garrafa também. Contando que seja bem vedada, prepara o negócio. Vocês não vão se arrepender. Está ficando bem bacana. Em dezembro, eu mostro para vocês como é que ficou. É isso, gente. Obrigado pela atenção, pelos comentários, pelo carinho, por tudo. Vocês são demais. Por favor, continue acompanhando o canal. Continue se divertindo. Continue participando dessas aventuras. Esses dias eu consegui gravar fora. Então, eu vou editar o vídeo. Vocês vão gostar. Eu espero. É o de sempre. Sugestões. Qualquer crítica, sugestões, elogios, sempre bem-vindos. É só deixar um comentário. Obrigado, viu, gente? Até mais. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Dê um joinha se você gostou do vídeo. Muito obrigado pela atenção. E até semana que vem. Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. No outono de 1800... 1800... Deixa eu fechar de novo isso aqui. Vem até o cheiro aqui. E aí, deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. E aí, deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. E aí, deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. E aí, deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. E aí, deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. E aí, deixa eu ler aqui um trechinho para vocês.